E aí amantes da perfumaria, hoje eu trago pra vocês uma resenha de um perfume nacional clássico, gente, que eu gosto demais, Quasar Classic. Comenta aqui embaixo já se você faz parte da galera que tem um bom relacionamento com o Quasar, se você ama esse perfume ou até se de repente pra você já é um perfume batido. Se pra você não vale mais a pena, o que você acha dele? Do velho de guerra, Quasar, do Boticário, comenta aqui embaixo. E se você porventura caiu nesse vídeo de paraquedas, você não conhece aqui o meu trabalho, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pra você ser sempre notificado dos próximos vídeos que eu trouxe aqui pro canal. Vídeo de perfumes nacionais, Boticário, Natura, Eudora, tudo que você quiser, tá? Vídeo de perfumes contratipos, ou seja, opções baratas de perfumes importados bem caros e também vídeos de perfumes importados, designer, nicho, de tudo você encontra aqui nesse canal maravilhoso e cheiroso, beleza? Gente, Quasar Classic do Boticário, nossa, meu, esse perfume aqui é realmente nostálgico, né? Pra quem conhece já há mais tempo, vai entender melhor isso que eu tô dizendo, né? É um perfume que foi lançado em 1990, gente, pois é, eu tinha 5 anos de idade, Quasar Classic foi lançado. Aí já tem gente que tá fazendo a conta, né, de quantos anos eu tenho. Isso não vem ao caso, tá, gente? Mas é um perfume tão antigo, mas tão moderno ao mesmo tempo, gente, que eu acho impressionante. E talvez isso explica o sucesso que Quasar faz, além de ser um perfume que agrada homens de menos idade, homens mais velhos, mulheres de todas as idades. É um perfume extremamente versátil, aromático, fresco. Não é só fresco, ele consegue passar pra gente muita refrescança. Por isso, é um perfume ideal pro calor, por exemplo. Independente de clima, ocasião, roupa, vestimenta, é um perfume pau pra toda obra. Na dúvida, você borrifa o Quasar Classic e sabe que vai agradar praticamente 90% das pessoas. Então, isso explica o grande sucesso do Quasar tradicional. Pra você que, de repente, não saiba, né, muitas pessoas que me acompanham já tem um tempo na perfumaria, já sabe disso. Então, você releve essa informação. Agora, pode ser que seja uma informação relevante pra muitas pessoas leigas da perfumaria. Esse perfume aqui, há rumores de que ele foi inspirado nesse perfume importado de Davidoff. O Quasar, que foi lançado em 88. Deixa eu confirmar aqui. Eu tô com as datas abertas aqui. Isso. Então, o Quasar de Davidoff foi lançado em 88 e o Quasar Classic lançado em 90. E o Quasar, há rumores de que foi inspirado também em outro perfume mais antigo. Esse aqui, gente. Green Irish Tweed. Aqui é um perfume de nicho, alta perfumaria, um perfume da realeza, né, feito pra reis, rainhas. Quid tem disso, de fazer perfumes pra pessoas mega importantes, conceituadas, né. Esse aqui não é diferente, tá. Então, é um perfume caríssimo, que custa uns 3 mil reais aqui no Brasil, tá. E ele talvez seja o pai de todos, pai do Quasar e também vô, na verdade, no caso aqui do Quasar Classic, né. Porque ele foi lançado em 85. Deixa eu ver aqui, eu acho que é. 85. Então, 85 foi lançado esse perfume, 3 anos depois, em 88, opa, o Quasar e 2 anos depois, em 90, o Quasar Classic. E não só por causa das datas, mas principalmente, óbvio, o cheiro do perfume lembra muito um ou outro aqui. Mas cada um da sua maneira que eu vou tentar explicar pra vocês qual que é a diferença dos 3 e quais que vale a pena o preço que é cobrado ou não. Eu já adianto pra você que em questão de preço, os 3 valem a pena, tá. Nossa, você tá dizendo pra mim que pagar 3 mil reais em um perfume vale a pena? Vale a pena. Porque quando comparado a esses dois perfumes, por exemplo, a qualidade desse perfume não tem comparação. Ele é muito mais natural, muito mais redondo, muito mais bem feito. É um perfume realmente perfeito da minha coleção e do mundo, né. Colocado como um dos melhores perfumes importados do mundo. Então não é pouca coisa que não, tá, gente. Mas qual que é a maior diferença, gente? Eu vou entrar já já mais profundo nas notas do Quasar, mas em questão da grande diferença aqui é que esse perfume aqui, em comparação ao Cuarer, ele é mais refrescante. Ele tem mais citricidade, principalmente no início, o Cuarer já vai pra uma pegada um pouco mais verde, um pouco mais herbalzinha. E ele vai ficando mais fechado. Ele não é tão aberto, ele não é tão refrescante quanto o Quasar, tá. Mas também é muito gostoso. E o Green Irish Tweed, ele mantém essa refrescância, essa citricidade que tá presente aqui no Quasar, porém ele é mais ozônico. Ele tem uma pegada um pouco mais salgadinha, a nota de íris aqui é mais presente, né. Muito interessante. A qualidade dele realmente é o que mais difere dos outros dois perfumes, tá bom? Agora, os três tem essa pegada meio barbershop, barbearia antiga, algo que faz lembrar algum produto de higiene pessoal masculino ou gel de cabelo, pomada de cabelo. Eles tem muito essa característica, principalmente o Quasar, perdão, o Quasar do Boticário. Ele me remete a um gel de cabelo, alguma coisa nesse sentido. Mas é gostoso, gente. Você não vai sair daí, nossa, cheirando o gel de cabelo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas se você ficar sentindo a fragrância... Eu já havia borrifado aqui. Mas eu vou dar outra borrifada. É impressionante. Se você ficar sentindo perfume, você vai entender isso que eu tô falando. Faz lembrar um pouco o gel de cabelo. Mas é muito gostoso. Muito refrescante, gente. Logo aqui na abertura, a gente já tem aqui uma saída bem cítrica com bergamota, toques verdes, aromáticos. Aí vai entrar sálvia, gálbano, estragão. Então ele tem uma pegada meio verde, aromática, muito presente, meio temperadinha, refrescante. Principalmente a lavanda. Muita lavanda. A lavanda traz essa pegada muito aromática, canforada, dependendo de como ela é trabalhada. Muito interessante. Na base, consta algumas madeiras. Musgo de carvalho, sândalo, cedro. Mas ele não é um perfume amadeirado. Ou ele não chega a ficar amadeirado na minha pele. Ele tem uma saída cítrica refrescante. Conforme ele vai secando na pele, ele vai ficando mais aromático. A lavanda, do início ao fim do perfume. Essa pegada de sálvia. E levemente almiscarado na base, tá? É muito gostoso. Não consta, né? A nota de amber gris ou amber cinzento, que é uma nota muito característica presente aqui no Green Irish Tweed. Que traz uma pegada meio que de maresia. Uma brisa fresca, salgada, meio salina. Até porque esse ingrediente, ele vem da baleia cachalote. Ele fica exposto no mar. Então, tem todo esse sentido mesmo. Aqui não consta esse tipo de nota. Mas é impressionante como eu sinto essa sensação. Então, ele tem uma pegada meio marítima. Meio aquática também. Bem, ozônica. Que não consta na pirâmide olfativa. É delicioso. Tem cheiro de homem limpo. Eu acho interessante que a minha esposa, a Isabela, ela me conta, toda vez que a gente fala de Quasar, ela me conta essa cena. Pra ela, esse perfume tem cheiro de um homem bonito. Bem arrumado, com a barba feita. Óbvio, né? Pelo menos, né? Não tá falando de homem largado, não. Um homem mais bonito, alinhado, como eu disse, saindo do banho. E aí, ele enrola a toalha na cintura, vai fazer alguma coisa pra comer, depois coloca uma bermuda. Ela tem essa sensação, né? E eu acho interessante que eu concordo com ela. Eu acho que tem mesmo essa pegada. Tudo bem que é um perfume que se popularizou demais. Já é um cheiro muito comum. Isso é verdade, né? Tem muitos adolescentes, inclusive, que usam esse perfume. Esse perfume, adolescentes, jovens, Então, meio que popularizou. E tudo aquilo que populariza, ou seja, que as pessoas usam demais, que caem no gosto da grande massa, acaba interferindo muito na exclusividade do perfume. Então, fato é, não é um perfume exclusivo. Assim como se eu estivesse fazendo a resenha do Dior Sauvage, que é um perfume que eu acho maravilhoso, sou fã do Dior Sauvage, mas também é um perfume que caiu no gosto popular. Muita gente tem, muita gente usa. Quando não tem o perfume importado, usa perfumes que lembram bastante o Sauvage. Como, por exemplo, o Boticário, estamos falando de Quasar, tem o Quasar Brave, que lembra o Sauvage, tem o Celebre, que lembra o Sauvage. Então, assim, são perfumes comuns, mas obrigatórios para você que não tem esse perfume na sua casa. Você quer colecionar, ou você quer começar a entender mais sobre perfumaria, pode começar com o Quasar Classic, que você já vai estar muito bem servido, beleza? Em questão de fixação, ele fixa 6 horas, bem evidente na minha pele, e com uma projeção maior da primeira hora, mas mesmo as 6 horas que ele está na minha pele, são 6 horas aparentes. Você se movimenta, você sente o cheiro com facilidade. Isso é uma questão muito relativa. Eu conheço muitas pessoas que têm uma experiência com Quasar Classic horrível em desempenho, falam que é água de chuchu, que não fixa nada na pele. Eu não posso concordar, porque na minha pele não é assim que se comporta. Então, já que é um assunto polêmico, comenta aí embaixo como que é Quasar Classic aí na sua pele, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho